Esse aqui é o Blox Fruits, um dos jogos que mais faz sucesso aí dentro do Roblox. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês 10 curiosidades que você não sabe aqui dentro do Blox Fruits. E ó, quero ver aqueles que são de verdade. Comentem aí, de coração, depois que vocês verem tudo isso, quantos você sabia e quantos não. Eu quero saber se você sabia de todos ou não. Mas vamos lá, porque hoje o negócio tá só começando. A fumaça foi uma das frutas que sofreu o rework, onde as habilidades dela foram todas mudadas, como vocês podem estar vendo. Mas existe um jeitinho que você basicamente consegue farmar infinitamente com a Smoke sem tomar dano. Se você usar o seu voo e ficar rodando aqui em cima do personagem, eu tenho certeza que você vai conseguir derrotar eles. Eu só não tô conseguindo dar dano o suficiente porque eu não tenho nenhum ponto em fruta. Todo meu ponto tá sendo utilizado em espada, em defesa. Mas acredita em mim, isso aqui dá muito dano e você consegue ficar farmando infinito. Até porque, aqui ó, ele não vai conseguir te atacar. A única coisa que você precisa ficar fazendo é voando e ficar girando em cima dele. Ele não vai entender nada do que tá acontecendo, não vai conseguir te atacar. E você vai conseguir tirar muito dano e praticamente conseguir farmar muito tranquilamente. Você só tem que se acostumar um pouco com o barulho. Mas você consegue farmar infinitamente utilizando esse bugzinho da Smoke. Aqui no Castelo do Mar, praticamente conseguimos ver todos os estilos de luta. Ou quase todos. Onde a gente tem o Dragon Breath, o Super Woman, o Kung Fu Karate, o Water Kung Fu, o Elétrico, o Death Step e o Dark Step. Todos esses são estilos de luta, onde respectivamente temos o Black Lag V1 V2, o Elétrico V1 V2, o Sharkman V1 V2, o Super Humano V1 V2 e o Dragon V1 V2. Os únicos que não estão aqui presentes é o Dragon V2, o God Human e o Elétrico V2. O God Human foi recentemente o último estilo de luta lançado aqui dentro do Blocks Fruits. E com ele eu consegui fazer um ranking de dano pra saber qual de todos os ataques dá o primeiro hit. Só o primeiro hit mais forte. E se, mano, se assustem, o God Human não é o estilo de luta mais forte. Lembrando que todos eles foram feitos testes na mesma condição, no mesmo NPC, onde eu dei o primeiro ataque, sem haki e utilizando o capacete do aviador, aquele que faz você correr mais rápido. E pasmem, o ataque que deu mais dano foi o Dragon Claw. Ah, a minha maestria tudo tá com 2.400. Então, em primeiro ficou o Dragon Claw com 2.161 de dano, o Elétrico Claw com 2.67 e empatado junto com ele com o mesmo dano, o Fishman Karate. E daí depois veio o God Human, onde ele deu 2.061 de dano. Já o estilo de luta mais fraco é aquele que você começa lá no primeiro mundo, que não tem como você equipar. Mas, de todos que você consegue comprar, o mais fraco é o Dark Step, aonde dá 1.269. Pode ser que as habilidades dos outros estilos de luta, cada uma, seja melhor que a outra. Mas, né, fica aí pra você. O God Human é o quarto estilo de luta mais forte com o dano básico. A Update 17.3 foi histórica por diversos fatores. E a gente não tá falando dos itens místicos. Na verdade a gente tá, mas não tá falando do que vocês estão pensando. Desde a Update 13 não existia nenhuma fruta que sobrepõe, que era a mais cara, ou melhor, né, que a Dragon. E no caso, nessa Update saiu, que foi a Leopardo. Que basicamente ela passou todo esse estado da Dragon e passou, tipo, lindo. Porque basicamente a Dragon custa 3 milhões e 500 e a Leopardo custa 5 milhões. Mas, pra vocês terem uma noção de como essa fruta é tão rara, até hoje ela não veio na loja. Isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Até hoje a Leopard não veio na loja. Sendo que o jogo já atualizou fazem mais de 5 dias e a Leopard não veio nenhuma vez na loja. O único momento, que é esse momento que tá aparecendo aí na tela, foi o momento que ela apareceu naquela ilha que tem o vendedor de frutas avançado. Isso foi no dia que o jogo saiu e depois disso não tivemos mais nada. Então até hoje a Leopard não apareceu na loja pra você comprar com gold, né. Seja bem-vindo ao bando, porque até agora eu não consegui ela. A Buda V1 também tomou rework. Ela foi uma das frutas que o pessoal menos percebeu mudanças. Afinal, todo mundo tem praticamente a Buda despertada e ninguém se atentou aos detalhes. Mas basicamente o X da Buda foi mudado, aonde tem todos esses rainhos que saem agora. E o salto da Buda ficou bem mais legal, aonde ele dá essa barrigada e esse mortal. A explosão Buda continuou meio que normal, a única coisa que ele mudou é o movimento que ele faz com as mãos. E o impacto, né, o efeitinho. Então a Buda V1 também sofreu um rework nas habilidades e tá bem mais bonita. A Bomb deixou de ser a fruta mais barata do jogo e também uma das piores. Ela basicamente aumentou o seu preço. E não só o seu preço de você comprar com Beli e com Gold, mas também seu preço com Robux. Antes você comprava a Bomb por 50 Robux. Agora se você quiser comprar ela, por exemplo, você vai ter que estar desembolsando 220 Robux. Mas não foi só ela que mudou o preço. Inclusive, se você comprou por 50, você lucrou. Porque hoje você não vai precisar pagar 220, que foi o meu caso. Mas outras frutas também mudaram. Aonde a Bomb era a fruta mais barata do jogo e depois dela vinha a Spike. Elas basicamente trocaram de lugar. Aonde no lugar daquilo entrou a Bomb. Aonde a Bomb tá valendo o mesmo valor, o mesmo custo daquilo. E a Spike que tava no lugar da Spin, que é a fruta do giro, foi pra cá. Então basicamente essa foi a alteração, né? Essas foram as únicas frutas que mudaram o valor. Aonde aquilo e a Spin ficaram mais barata. E a Bomb e a Spike ficaram mais caros. Tanto em Gold, tanto em Robux. E a inflação chegou e chegou como, né? Até o Roblox tá sofrendo com isso. Mas a Leopard, ela veio com preços tão assustadores. Que hoje, se você quiser comprar a Leopard, você vai ter que desembolsar 3 mil Robux. Pra vocês terem uma noção, a Dragon, que era a atual fruta mais cara. Você poderia comprar ela com 2.600 Robux. E acima da Dragon, o item mais caro que você poderia estar comprando com Robux. Aqui dentro do Blocks Fruits, seria o notificador de fruta que custa 2.700. Mas, como eu disse, a Leopard, você teria que estar desembolsando 3 mil Robux. E pra você ter mais ou menos uma noção de quanto isso seria equivalente. Sem considerar os pacotes, né? Porque você tem que comprar uma certa quantidade. Caso eu pegasse aquele primeiro pacote de 400 e dividisse o valor por igual. Tipo assim, né? Vamos dizer, seria a forma mais cara de você pagar. Onde, no mínimo, hoje você teria que gastar 200 reais pra comprar a Leopard. Mas, exatamente, pra vocês terem uma noção de comparação. Hoje, você gastaria 209,25 reais pra poder comprar a Leopard com Robux. E a Dragon, que é a segunda fruta mais cara atualmente, você gastaria 181,35 centavos. Isso é uma diferença de 27,90 reais. Ou seja, 28 reais mais caro do que a Dragon. Meu Deus do céu, mano. 210 reais por uma fruta. Cê tá doido! E agora os títulos ficaram bem mais legais. Onde, basicamente, você pode personalizar eles de uma forma melhor ainda. Existem, no total, de 165 títulos dentro do Blocks Fruits. E a cada título que você vai desbloqueando, né? Você ganha um poder de colorir o seu título. Eu, no caso, tenho 111 títulos liberados. Eu posso equipar o Lavanda Pálida. E é onde, pra você conseguir 160 títulos, você consegue equipar o Água Marinha. E toda vez que, no caso, eu digitar ali, ó. Cês podem ver que o meu nome ali, ó. Tá com o Red Legend, tá com aquela cor. E se eu quiser trocar agora, por exemplo, pra uma outra cor. Pra fazer um negócio diferente, onde a gente tem esse rosa espanhol aqui, pra vocês terem uma noção. Se eu mandar um A ali, vai tá com a outra cor. Isso é bem legal e poucas pessoas sabiam. Finalmente, agora você pode armazenar frutas no Primeiro Mundo. Antes, a gente não podia guardar nenhuma fruta que a gente girava no Primeiro Mundo. Agora você pode guardar frutas, inclusive, em qualquer lugar. Então, você pode pegar a sua fruta e armazenar aqui no Primeiro Mundo, que finalmente eles colocaram essa opção. Graças a Deus. A Dog, a fruta que foi despertada, ela literalmente parece um trator. Se você usar a mobilidade dela, que é o V, você vai descobrir que você praticamente consegue fazer tudo. Desde... Ai! Dar dano no inimigo, desde subir uma parede, ou até mesmo andar sobre a água. E você não precisa nem ser Sharkman, ter a raça pra poder fazer isso. E o mais interessante de tudo, não só além da água você pode passar com ela, mas você pode passar por cima da lava. Então, se você quiser, ó, passar aqui pela lava, você pode passar tranquilamente que você vai... Não vai tomar dano. Inclusive, se eu ficar aqui em cima, ó, vocês podem ver que eu vou tomar dano e muito dano, por sinal. Um detalhe também muito interessante é que você pode até subir bem rápido utilizando a Dog, por exemplo. Você pode subir aqui em alguns lugares e etc. Mas se o F não estiver despertado, ele não é tão OP. Você não consegue fazer tudo aquilo que eu fiz, mas ele acaba subindo nos lugares mais rápidos. Isso nos lugares que você conseguir subir, porque não é todo lugar que você sobe. Então, fica aí uma curiosidade. Uma das coisas que poucas pessoas sabem, mas é que a God Uma é um dos únicos estilos de luta que possuem três habilidades. Isso mesmo, e eu posso te provar. O negócio é o seguinte. O God Uma foi o último estilo de luta que saiu. E ele é diferente de todos, porque com ele você tem quatro habilidades e eu posso te provar. Bom, nós temos a primeira habilidade que é o Z, que é essa habilidade onde ele dá esse combo. Nós temos o C, que também dá um combo ali. E nós temos o X, que ele pega e... Blow! Dá esse batidão no chão. Só que nós temos uma habilidade que é dois em um. O Z, se a gente segura, não acontece nada. A gente solta aqui no cara e ele dá o combo, beleza. O C, se a gente segura, também não acontece nada. O X, que vocês viram eu segurar, que eu acabei de segurar, que eu fui pilantrinha, ele é o dois em um. Porque se eu apertar só o X, ele vai jogar. Vocês viram isso? Conseguiram entender? O X segurado, a gente explode. E o X, sem estar segurado, a gente solta. Então, tipo assim, aqui, tá vendo? Ele vai bater no chão e vai dar dano no lugar. Igual ele acabou de fazer. Isso com ele segurando. Agora, se eu quiser fazer um ataque mais rápido ou diferente, né? Enfim, vai da sua criatividade. A gente tem o X aqui, ó. Que a gente joga ele e pega no primeiro alvo que acertou. E essa seria a 11. A curiosidade bônus, né? Bom, a gente sabe que o Blox Fruits, ele meio que tenta otimizar o jogo pra celular. Tem pessoas que realmente sentiram a diferença e tem pessoas que não. Bom, eu vou pegar aqui agora o meu item, né? Que é o cachecol do Katakuri. Que ele faz com que o meu haki da observação seja aprimorado. E vocês podem ver que mesmo com o haki aprimorado, eu não tô vendo nenhum, é... Nada, nada. Não tem, tipo, nenhum. Vocês podem ver, ó. Olhando aqui, já era pra ter os NPCs. Não tem nenhum NPC. Então, agora eu vou tentar chegar ali o mais rápido possível. Porque vocês vão ver a seguinte situação acontecendo. É... Ah, não deu pra gente pegar o acontecimento. Mas, ó. Vocês podem ver que pra lá ainda não pegou. E, ó. Chegando aqui perto, vocês viram. Os NPCs, eles estão spawnando. Pra que eles estão fazendo isso? Pra otimizar o jogo. Pra, tipo, não ficarem todos os NPCs spawnados, tipo, fazendo alguma função. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu. Agora você precisa chegar perto pros NPCs aparecerem. E isso também tá funcionando com o boss. Então, tome muito cuidado. Mas, e aí? Qual das curiosidades você não sabia? Não vale mentir, hein? Comenta aí embaixo.